oi 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 olamáticas e olamáticos tudo bom hoje eu vim aqui gravar esse vídeo do minecraft de chão da uma sede muito legal que é de neve né tem bastante neve árvores de carvalho é a sede de inverno né e eu vou deixar o número dela na descrição e vocês vão ver agora como que faz como se coloca essa sede é muito simples pra você que não sabe o que é sede é uma coisa muito simples tá vamos dizer pra vocês agora o que é sede então vamos lá agora a gente vai criar um mundo vai em avançado você pode botar sobrevivência ou criativo eu prefiro criativo porque é pra vídeo né então mas não é criativo semente você vai botar o seguinte número 19 16 4 4 6 9 5 5 tá vou deixar um tempinho pra vocês e deixar o link na descrição também o número dela tá pra você que não sabe o que é a descrição acessa clicar no título do vídeo aí tá se você tiver no computador se você baixar um pouquinho assim aí tem mostrar mais aí vai estar lá tá você pode botar antigo infinito plano não tem como né gente ou é antigo ou infinito tá deixar no infinito mesmo ela vai ser ela vai ser aqui mesmo tá normalmente aqui e aí você vai descer aqui ui e aí tem neve você pode construir sua casa aqui tem aqui também tem um mundo normal né gente que é esse mundo assim normal mas eu mas se você quer um mundo de neve né você tem que ficar no neve e ó tem é muito legal aí tem a vila né você vai nascer perto da vila você vai nascer na vila né porque você vai nascer tipo bem perto da vila tipo assim ó aqui ó a gente nasceu aqui nessa árvore aqui nessa árvore eu achei foi nela eu nascer na vila só olha assim pro lado já tá vila tem ferreiro nessa vila tem fonte gente deixa eu dar uma dica pra vocês aqui na fonte que você tampa aqui tô com laje só precisar de três lados e um alçapão aí ó quando você quiser pegar água pegar e fazer aqui um exemplo pegar aqui o balde tá o balde né aí você pega aqui a água tá vendo ó aí vê como eu tô no criativo né não tem como pegar mas aí você pega aqui a água normalmente tá você consegue pegar de boa sem nenhuma complicação e você também não cai né porque você pode cair aqui né isso tá muito legal aí aqui tem uma casa ela tá meio vazia né porque não tem ninguém morando ali e aqui tem ferreiro ferreiro tem 2 capacetes de ferro 3 barras de ouro 2 pães e uma cela tá pra você tá utilizando aí no seu mundo você pode construir essa casa né tem plantação tem uma duas 3 4 5 5 ali tem mais uma fica 6 plantações eu acho que tem mais eu acho que tem mais é são 6 plantações deixa eu ver se é que atrás tem mais alguma não são 6 plantações mesmo então gente eu fiz uma eu aprendi a botar capa personalizada aqui no maricote p se você quiser que eu grave o vídeo de como colocar só você colocar nos comentários tá aqui eu faço o vídeo e também esse foi o vídeo se você gostou não esqueça de jogar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal um beijão e até o próximo vídeo tchau